O que é o Senhor? Aleluia com providência, meu Deus Oh meu Deus querido, meu Deus de poder e mistério Vai arrancando, meu Pai Este não está, meu Deus, nessa vida, meu Pai Vai arrancando, meu Deus, aleluia Oh meu Deus querido, essa depressão Essa tristeza maligna, meu Pai Meu Deus, arranca, meu Pai Todo insegurança, eu sei eu Meu Deus, oh meu Deus, Senhor Eu vou no titular do meu Pai Em terceiro, eu vou resposta Oh meu Deus, este momento, meu Deus E garante, meu Pai A vitória pela glória E honra do teu santo nome, meu Deus Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus, aleluia Mais palmas que é para o Senhor E agradece-se agora porque Ele está na casa Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória, 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 glória Do Senhor Esta noite Aleluia Aleluia Eu quero apresentar a igreja Glória a Jesus A evangelista Jéssica também Aleluia Glória a Jesus Ela veio também para fazer a obra de Deus Aqui nesta noite Vamos recebê-la com palmas Amo alegre Aleluia Glória a Deus Oh, glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém, igreja Amém Salva a igreja Com a paz do Senhor Jesus Amém Amém Jesus que Ele está no nosso meio, meus irmãos Amém A palavra do Senhor nos diz Que aonde que estiver Dois ou três reunidos no nome do Senhor Ali Ele se faria presente E nós podemos ter a certeza Que a presença do Espírito Santo Ela está aqui no nosso meio Para curar, para libertar Para glória a Deus fazer maravilha no nosso meio Nós temos que crer Que da mesma forma como nós entramos aqui nessa mente Nós não vamos sair Porque Jesus está aqui Jesus Ele pode mudar o teu quadro divina Jesus Ele pode mudar a tua situação E hoje Ele vai entrar na tua causa Aleluia Nós vamos levar o Senhor honestamente, meus irmãos Porque o Senhor Jesus quiser estar em busca dos verdadeiros adoradores Aqueles que o adoram em espírito e em verdade Assim como Jó adorou ao Senhor Jó perdeu seus pés, seus filhos, seus amigos Mas Jó, ele não reclamei não Ele glorificou, ele exaltou Ao nome santo do Senhor E é assim que nós devemos louvar o Senhor Em espírito e em verdade, meus irmãos Aleluia Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos com bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele e poder dele Jó, você não tem motivos Que Deus, seus pés, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simples bem de adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus com amor Bendito seja O amor do Senhor A era glória E eu vou adorar A era boca E eu vou adorar E eu vou adorar A Ele seja dada Toda honra 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 E eu vou adorar Jó, como pode ainda adorar Toda honra 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 Eu vou adorar, simples bem-te adorar, eu vou adorar, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja, Eu vou adorar, 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 eu vou ad Amém. 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 Glória a Deus, aleluia a mim irmãos Louva assim comigo Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava No meio da igreja me passeava Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava O lindo coral de anjos aqui chegou Vieram acompanhando o meu Senhor A mesa já está posta e não volta nada Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava No meio da igreja me passeava Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava A essência do amor ele deixou Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava No meio da igreja me passeava Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava Louvado seja o Senhor já estava Aleluia Aleluia E aí Eu não sei se não tem uma pessoa aqui Glória a Jesus Aleluia Com o Espírito Santo de Deus Que não se engana e fala Que foi feita a obra de Macumbaria Para você entrar à valência total Perder tudo Aleluia 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 E o Senhor é o Deus que reconstitui Aleluia Se você crê, calê você Ou eu te chamo Aleluia, se quer Aleluia, se eu estou te dando o livramento Então é você, aleluia Recebe no Senhor Jesus Olha, tem uma pessoa aqui também Glória a Jesus, com o Espírito Santo de Deus Que não se engana Aleluia, que você tem sofrido fortes dores de cabeça Aleluia E você tem se preocupado bastante Aleluia O Senhor me fala, agora Jesus Que foi colocado o teu nome dentro de um crânio no cemitério E o trabalho está amado E o Senhor está desfazendo esta noite Aleluia Cada é você que recebe Vem cá que eu vou orar por você, minha querida Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia, glória a Deus Fecha os teus olhos Meu Deus, que não seja, meu Pai, as minhas mãos Mas as tuas mãos, meu Pai, agora Meu Deus, vai lá, meu Pai, naquele cemitério Meu Deus, me repreende Joga por terra toda a porcariada do inimigo, meu Pai Seja desfeita agora E dá-la a cura total Em nome de Jesus Amém Aleluia Glória a Deus Toma-se sobre os teus pés, Senhor Aleluia Quem está precisando de renovo do Senhor? Eu estou precisando Aleluia E eu quero que o Senhor te renova Assim como Ele vai me renovar aqui Aleluia, glória a Deus Porque eu já estou sentindo o poder de Deus aqui Mas para Ele te renovar Você tem que abrir o coração para o Senhor Amém? Aleluia, glória a Deus Se você souber, você louva Se você não souber, você vai me ganhar em espírito de oração E vai pedir para o Senhor visitar lá na tua casa agora Aleluia, glória a Deus Porque Ele é poderoso em operar a longa distância A você também que nos acompanha em mim em espírito de oração Aleluia, glória a Jesus Louvado seja Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Fecha os seus olhos aí, fecha Pai, me dá disposição para aprender de Ti Me dá disposição para mergulhar Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Eu quero ser levado por sua direção Ouvir a Tua palavra Ouvir a Tua palavra Glória a Deus Aleluia, glória a Deus Eu não vim aqui Glória a Deus Eu não vim aqui Apenas te passas Hoje eu vim aqui Pra te servir melhor De novo, glória a Deus O que eu quero é renovo Pra te sentir de novo Glória a Deus De novo De novo O que eu quero é renovo Pra ter um brilho no rosto De novo De novo Glória a Deus Eu não vim aqui Desde mais um milagre Eu não vim aqui Apenas te passas Hoje eu vim aqui Pra te servir melhor Eu não vim aqui Desde mais um milagre Eu não vim aqui Apenas te passar Hoje eu vim aqui Pra te servir melhor De novo O que eu quero é renovo Pra te sentir de novo Glória a Deus De novo De novo O que eu quero é renovo Pra ter um brilho no rosto O que eu quero é renovo De novo O que eu quero é renovo 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 De novo O que eu quero é renovo Pra ter um brilho no rosto O que eu quero é renovo O que eu quero é renovo O que eu quero é renovo Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Olha Deus está fechando a cova De quem? Eta glória Só está fechando a cova nesta noite Recebe de Deus um grandíssimo livramento Porque deste final de semana não passaram Amém? Aleluia Aleluia Vamos ofertar na casa do Pai queridos Nós vamos entrar na palavra de Deus Aleluia E eu quero que você aí abra o teu coração Aleluia Pra receber de Deus a palavra Aleluia Aleluia Segue a profeta aí queridos irmãos e irmãs Aleluia E coloque sobre os seus pés Não assente não Aleluia Vamos pedir o Senhor Pra repreender o portador e o migrador Na nossa vida Aleluia E você que não tem Você já está na casa do Senhor Você já é uma oferta agradável Amém? Aleluia Soberano Deus eterno maravilhoso Pai Nesta noite Deus de poder e graça meu Pai Meu Deus eu quero te apresentar as vidas aqui presentes meu Pai Eu quero te apresentar meu Pai Aleluia Senhor Os desinícios ofertantes da sua casa meu Pai Apresento também meu Deus este meu Deus Que ansiava estar aqui e está acompanhando este culto de longe meu Pai Meu Deus Entra meu Pai neste lado meu Pai O Deus querido Entra nessa dispensa meu Pai Nesta noite meu Pai Reprente meu Pai Aleluia meu Deus Toda escassez meu Pai Operar meu Deus o grande milagre Senhor Por amor do teu santo nome Em nome de Jesus Aleluia Quem oferta com alegria Lá no céu brilhará Lá no céu brilhará Lá no céu brilhará Quem oferta com alegria Lá no céu brilhará Lá no céu brilhará Lá no céu brilhará Dando a eles gozo, paz e alegria Abençoando o seu pão de cada dia Ó Senhor, abençoa as ofertas Amém, queridos? A irmã está passando com voto Você que sentiu o teu coração Passa um voto com o Senhor, tá bem? Aleluia É o sangue de Jesus que tem poder Esse sangue é precioso Amém? Glória a Deus, aleluia Aproveite aí, vai abrindo a palavra do Senhor Glória a Deus em 2 Samuel capítulo 6 Aleluia Deus tem milagre aqui nesta noite Amém Aleluia Você pode glorificar ao Senhor? Aleluia Não há um cesse de dar glória não, queridos Aleluia Porque ele se faz presente aqui Aleluia, glória a Deus Glória a Jesus Segundo a Samuel capítulo 6 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus